Seu moço, eu já fui roceiro do triângulo mineiro, onde eu tinha meu rostinho Eu tinha uma vida boa com Isabel, minha patroa e quatro barbinhos de mim Eu tinha dois boiscadeiros, muito porco, um chiqueiro e um cavalo bom maquiado Pés pingada, cartucheira, catorzinha, vaca leiteira e uma brosão do banhão Na cidade eu saía cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na fé Vivo, mas estava forgado, todo mundo era pegado, pescava a semana inteira Muita gente assim diz que não tem mesmo raiz nessa tal felicidade Então aconteceu isso, mas eu fui vender o sítio pra mim morar na cidade Até mesmo a minha velha já está mudando de velha, tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia, tá usando minissaia e arranca outra som prazer Vem comigo, se incomoda, quer saber de andar na moda, com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura, começamos a pintura, credo e cruz de cores a ver Minha filha sebaixada, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada Namorou um lugar de mundo que dizia ter de tudo, mas pro viver não tinha nada Se mandou pras outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a filha tá abandonada Como dói meu coração ver a sua situação nem solteira nem casada Vou voltar pra vir a gerar e sei que agora nunca mais acabou o meu dinheiro E em saudade da palhoça eu sonho com a minha roça no triângulo Nem sei como se deu isso quando eu perdi o sítio pra melhorar a felicidade Se eu posso naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade E aí E aí E aí E aí